Dicionário da Política Entre os exemplos de crime de responsabilidade estão o descumprimento de regras e leis que são obrigações do ocupante do cargo ou função pública. Também é considerado um crime de responsabilidade atentar contra a segurança interna do país e deixar de cumprir leis e decisões judiciais. Este é o Dicionário da Política, para entender o que a gente escuta no dia a dia da vida pública nacional.